Mães que entraram para o livro dos recordes O livro dos recordes é famoso no mundo inteiro por não só conter recordes, mas recordes estranhos. No entanto, hoje falaremos não de coisas estranhas e amalucadas, mas sim de algo que todos conhecemos e achamos perfeitamente normal. O nascimento faz parte da vida e pode acontecer de diferentes formas, algumas não físicas, mas metafóricas. Entretanto, hoje vamos falar das mães que entraram para o Guinness World Records por conta de seus partos. Ficou interessado em saber dos partos que entraram para o livro dos recordes? Então assista o vídeo até o fim, curta o vídeo e também se inscreva no canal para mais vídeos de recordes como esse. Ela teve 10 bebês e foi internada em um hospital psiquiátrico. Esta mulher sul-africana, grávida na foto de Deco Plus, teria supostamente dado à luz a 10 bebês e batido um recorde mundial. O marido contou que ficaram felizes quando os exames revelaram que sua esposa carregava 10 bebês em seu ventre. Revelou também que seriam 7 meninos e 3 meninas. Mas que poderia falar muito a um site de notícias local. Embora mesmo que uma autoridade sul-africana e um parente afirmam que a mulher ganhou as crianças, 5 por parto natural e 5 por cesariana, Outra pessoa diz que os bebês não foram vistos. O Guinness World Records, responsável por manter o livro dos recordes mundiais, disse que estaria investigando o caso. E após alguns anos, como não foram encontradas provas de que a história seria verdade, a suposta mãe de Deco Plus foi levada a um hospital psiquiátrico pelo governo local, que temia que a mulher tivesse algum transtorno mental e, por conta disso, inventado toda a história. Senhora Vasilyeva O título de mulher mais prolífica do mundo, isso é, a mulher mais fértil do mundo, a uma russa conhecida como Senhora Vasilyeva ou Valentina Vasilyeva, embora seu primeiro nome seja incerto. A Senhora Vasilyeva foi casada com Fyodor Vasilyeve, com quem, segundo as fontes, teria tido um total de 69 filhos durante o decorrer do século XVIII. O monastério responsável por registrar os nascimentos atribuídos a Valentina Vasilyeva, que, segundo relatos, teria vivido até seus 76 anos de idade, constatou que entre 1725 e 1765, apenas duas crianças nascidas de Valentina não teriam sobrevivido à infância. Se sabe também que a mulher deu à luz a dezesseis gêmeos, sete trigêmeos e quatro quadrigêmeos, totalizando 69 crianças e um total de 27 partos. Nádia Sulomon Nádia Sulomon bateu o recorde mundial oficial a dar à luz de Octoplus aos 43 anos de idade, na Califórnia, e o feito a rendeu o título de Octomon, ou Mãe Octo, por parte da mídia americana. Dez anos após o nascimento das oito crianças, as coisas estariam indo bem para a mãe e os filhos, que ajudam Nádia com as tarefas domésticas. Mas a mulher conta que a situação nem sempre foi fácil, principalmente a financeira, já que também tinha outros seis filhos, que nasceram a partir de uma inseminação artificial com um doador de esperma. Em dado momento, Nádia e os 14 filhos acabaram sendo despejados de sua casa em Los Angeles, acontecimento que levou a mãe a tomar medidas drásticas para poder garantir o sustento dos filhos. Ela passou a participar de lutas de boxe, fazer striptease e até mesmo a protagonizar filmes pornográficos. Parei de querer seguir com aquela vida logo no primeiro dia. Eu estava violando meus direitos, meus valores. Ela revelou ao jornal Mihor, além de também confessar, estar em modo sobrevivência. No entanto, essa história teve um final feliz e Nádia conseguiu dar a volta por cima. E hoje tem um bacharelado em desenvolvimento infantil e trabalha como conselheira. Onkali Singh Onkali Singh é uma mulher indiana que em 2008, aos 70 anos de idade, deu à luz a gêmeos. Um menino e uma menina. Ela e o marido de 80 anos na época também são pais de duas filhas e avós de cinco netos. Infelizmente, a filha mais nova de Onkali faleceu tragicamente aos quatro anos. Contudo, seu filho continua vivo e, embora algumas dificuldades impostas pela idade, Onkali, dá seu melhor para aproveitar a vida com o menino e também para cuidar dele, mesmo que já tenha confessado ter tido dificuldade para dar banho nele e também alimentá-lo. No entanto, ela já revelou que o pior para ela não foram essas dificuldades, e sim o julgamento e o preconceito que sofreu após o caso ser noticiado pela grande mídia. Mas, surpreendentemente, ela se sentiu amparada por mães da região que demonstraram seu apoio a Onkali, que também já contou que não tem medo da morte, já que sabe que seu filho será bem cuidado por sua filha mais jovem. Contudo, a mulher tem um último desejo, que seu filho se case assim que possível, para que ela possa presenciar o momento, já que sempre quis ter um filho homem. E aí, gostou do vídeo? Que tal fazer uma maratona de vídeos? Até a próxima!